Imperial FM, na cobertura do Festival de Inverno de Pedro Segundo Piauí. Paulo Ricardo E aí, isso que eu não vou, eu 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 vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. 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 Não sei! Na madrugada O festival de inverno Uh Uh Gilagras Vem me consolar Qualquer mulher É sempre assim Vocês são todas iguais Os ingressos? Então se esquecem Já não querem mais Eu não sei, fazer por cada papel e rasprecher Eu vou secar ao teu céu, amor Sei, sei, sei Me diga, cante! Me diga, cante! Me diga, cante! Confinco! Mame seu tuba! Uh! Fique com suave! Fique! 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 Não há não, não há não. Não há não, não há não. Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria, onde iria se dar Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria, onde iria se dar Se você pudesse escolher É que o bem e o mal serão seres Se querer correr, vira até o final Se quiser vencer Se quiser vencer eu te levaria Até onde você quer chegar O brilho das estrelas, o primeiro lugar Se pudesse escolher eu te levaria o mal serão seres Se querer correr, vira até o final Se quiser vencer eu te levaria o mal serão seres É quase um show O brilho do infinito Se soubesse o gato Não há mais mais bonito Se quiser vencer eu te levaria o mal serão seres Se inscreva. 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 E aí 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 E aí